Vamos lá pegar as moedas roxas dessa semana, são duas moedas mostrando a localização pra vocês Pessoal, se vocês puderem deixar o like me ajuda demais, meu vídeo vai ficar recomendado Mais pessoas vão descobrir ele aí, vai tá ajudando outras pessoas Então se vocês puderem deixar o like aí vai tá me ajudando muito Bora lá então, a primeira moedinha roxa tá localizada aqui ó Nessa parte do mapa, bem aqui em cima, perto de Chaminé e Chamuscades, ó Então bem aqui ó, a primeira moedinha, já sabe o que vocês tem que fazer né Não pode deixar ela escapar, pegar todas aqui ó E é isso aí, primeira moedinha A segunda moeda roxa tá localizada perto da ponte vermelha aqui ó, já dá pra ver ela Então ela é bem visível aí, quem passou aqui já pegou ela, porque bem facinho Então é só subir aqui Fazer o esquema pra não tá perdendo ela tá Ai, é, eu sempre, eu sempre né, é eu né gente, é eu, é eu, eu sempre faço essas cagadas véi Nossa, caiu uma lá embaixo ó Vou perder a exp Eu sempre faço, não adianta Eu sou muito burro Mas ela tá localizada aqui ó Nessa parte aqui ó, entre fontes salgadas e parque agradável Então só tá vindo aqui ó, bem ali, bem aí em cima, aqui em cima né, onde eu peguei ela Então é só chegar aqui e pegar E aí E aí